Olha a vergonha que você tá fazendo eu passar. Para, para. Tem zodeurante lá na minha casa, lá tem água na minha casa. Cara, eu trabalho o dia inteiro sentada com o rabo na... no computador. Gente, achei um casal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? Desculpa. Vamos sair do meio da rua, senão a gente vai morrer. Eu sou a Isabela, tudo bem? Tudo bom. Prazer. Prazer. Eu tô gravando pra página Luiz Desiró no Facebook. A gente tem um quadro que chama Infiéis. E é assim, a gente encontra casais. Pode ser casal de namorado, pai, mãe, pai, filho, amigos. E aí a gente vê se o casal é fiel ou não. Pegando o celular deles e dando uma fuçadinha. Se eles forem fiéis, ganha dinheiro. Cem reais. Cem reais por pessoa. Cem reais, gente. Como vocês imaginariam que vocês iam passar na rua assim e ganhar cem reais? Assim, só pra ver o celular. A gente tá dando, né, vida? Também foi um susto. Não é? Desculpa, gente. Topa? Vamos fazer? Vamos. Facinho, né? Super. Ah, eu também? Vocês estão com o celular aí? Estamos. Estão com máscara? Sim. Ah, então beleza. Vamos fazer. Ó, vou ficar no meio de vocês. Fecham. E aí eu vou pegar rapidão o celular de vocês. Vou dar uma fuçada, beleza? Tranquilo. Quem que vai começar com o celular? Pode ser você, vida. Pode ser você? Beleza. Não devo nada. Eu espero, viu, Denis? Tá destravado? Desbloqueado? Aê, beleza. Quais redes sociais você costuma... Ah, aqui já vi, tem WhatsApp, Instagram, Facebook. Como é que você está no Instagram, né? Tá cheio de aplicativo, meu filho. É, você viu? Ele é todo social, né? Tá cheio de aplicativo. Eu não sabia disso, não. Você não sabia que ele era cheio de aplicativo? Não sabia. Ah, mas não é normal. É, mas já tem que olhar na fundo. Mas, gente, vocês já estão brigando, nem comecei a ver um negócio aqui. Você já me estressou. Você já me estressou. Vixe, Marinha. Ó, vamos ver. Ó, vamos ver aqui. Você estava tão fofinho, descer na rua ali, todo abraçadinho. Não estou com a frente de você não, hein? Por que não? Ah, metendo louco na frente de vocês ainda, falando do meu pessoal. Olha, você cozinha? Cozinha, sim. Ai, eu estou vendo aqui que está cheio de comida. Ela trabalha no restaurante. Ai, que gostoso. Ele cozinha para você? Para quê? Fé assim que ele me conquistou. Ai, que lindo. Pode desenrolar, né? O que você cozinha para ela? O que ela gosta? Ela gosta de massa. Ai, espera aí que está caindo na máscara. Não pode, né? Aí, pronto. Ela gosta de quê? De massa. De massa. Ela é uma lasanha. Ai, eu também adoro lasanha. Lasanha normal, assim. Com tradicional. Ai, que delícia. A minha é melhor de São Paulo. Ah, é? É melhor. Você falou o que? Que você estuda isso? Isso, eu estudo de gastronomia. Ai, que legal. Ele é muito convencido. Mas eu sou bom no que eu faço. Não, você é, vida. Eu não estou falando que você não é. Você é. É bomba e te conquistou, né? Sim, opa. Com certeza. Ai, eu vi aqui que está cheio de foto romântica. É, quando a gente sai, tira umas fotinhas, grava alguns réus, entendeu? Vocês namoram faz muito tempo? Então, a gente se conheceu através do aplicativo, tem quatro meses. Ah, deixa eu ver se tem um aplicativo baixado ainda aqui. Você não apagou ainda, Denison? Não. Deixa eu ver. Ai, não sei voltar, não sei mexer a fone. Ah, porque eu gosto de ver as mensagens, né? Quis mensagens? Tem que ir lá trocando hoje. Não, se você me conheceu lá. Como assim? Eu fico vendo as mensagens. Ó, entrei. Vamos ver se tem mais curtida. Vixe Maria. E eu vou te ficar ficativo ainda. Ué, porque eu gosto de ficar vendo as mensagens. Quis mensagens, Denison? Ó, é verdade, viu? É verdade. Ó, ele não tem mais nada. Ele não curte mais ninguém. Ó, a última foi a sua. Eu sou fiel. A última foi a sua. Eu tenho que ver, viu? Tá pensando em coisa estranha, coisa errada. Tá me tirando já, hein? Você me conhece muito bem. Ele tá apaixonadão, eu acho. Eu me conheço muito bem. Vamos ver agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais que você tem no Instagram. Vai, desbloqueia de novo, que bloqueou tudo. Entra no Instagram aí, que eu não sei mexer em iPhone, não. Aí, muito bem. Agora... Você tem mensagem dela, tá vendo? Eu tô. Essa é a mensagem dela. Aqui no direct. Ah, então eu tô falando paranoica. Tá. Não sei o que você tá usando. Você sim, vai então. Você tá usando droga. Ó, tem umas mensagens. Você tá o quê? Tá o quê? Tá usando droga. Eita. Tá nada. Gente, olha as coisas que você tá falando. Mas vocês são sempre assim? Ficam brigando toda hora? Direto. Nossa, gente, entre tapas e beijos. E os beijos são bons também? Não, são ótimos. Ah, é? A parte dele me incomoda, porque ele é muito sem noção. Deus me livre. Por que sem noção? Olha o que você tá falando. Olha o que você tá falando. Você tá desconfiando de mim. Ah, onde você pensou? Nada demais aqui, não. Gente, você tá entendendo nada o que vocês estão falando. Vocês estão brigando por causa de quê? Não sei. Você viu o que ele falou de drogas? Estou lá. É verdade. Ela tá tirando essas ideias, só pode ser dos extraterrestres que você tá mandando pra ela. Que ideia? Tá. Que ideia que ela não tinha um beijo, você é ridículo. Você tá me estressando já. Eu, hein, gente? Cadê aquele romance que vocês estavam descendo ali, tudo abraçadinho, dando beijo? A gente é assim. Ah, do nada ela dá uma dessas. A gente é muito invisível. Do nada ela muda completamente. Virou outra Valéria. Eu sou louca? Meu Deus. Eu sou louca? Tá aparecendo. Ah, eu sou louca? Tá aparecendo. Não, gente. Vamos voltar aqui, ó. Tá comigo pra quê? Vamos voltar aqui. Eu gosto de você, né? É ligado demais. Você gosta de mim. Se você mudar, eu vou te pedir em namoro. Ah. Agora fala de paranoia, viu? Pelo amor de Deus. Ah, então eu sou louca. Ó, deixa eu te falar. Não tem mesmo, ó. Realmente, ele tá falando a verdade. Não, tudo bem. No Tinder. Nossa, que barulhento. Olha que bonito esse carro. Então, lá no Tinder, ele só, tipo, ele não tinha mais nenhuma conversa. Você vai apagar esse aplicativo? Tá bom, eu apago. E no Instagram, ele... Não tem nada, não. No Instagram tem umas conversas, mas é com o amigo dele, ó. Tipo, tem vários amigos. Aí os... Olha aqui. Quer ver? Os amigos dele zoando dele, que ele tá apaixonado por você, viu? Isso aí você não pergunta, né? Ah, eu não perguntei. Você já chega a falar alguma coisa? Eu não pergunto. Eu não sou uma pessoa atenciosa, eu não te pergunto, é isso? Não trata ela assim, não. E os jantarzinhos românticos? Ele é assim. Ele é assim, não tem jeito. Não, não, não. Ó, ela tá insegura. Ela tá bem dentro de casa. Escuta aqui. Ela tá insegura. Você é muito serosa. Ai, gente, o que tá acontecendo aqui? Escuta, ela tá insegura porque ela gosta de você. Você gosta o quê? Ela gosta, carinha. Você nunca demonstrou? Você nunca demonstrou? Eu nunca demonstrei? Você queria alguma coisa séria comigo? Não, eu nunca demonstrei. Mano, você é ridículo. O que que eu te falei semana passada? Eu vou sair com minhas amigas. Eu te falei semana passada que eu tinha intenção de ir pra frente com você, a gente concretizar isso. Ah, não lembro disso aí, não. Você não lembra? Olha isso aqui. Ela tá na frente dela aqui. Olha isso aqui. Eu vou pagar de boazinha. Só que eu conheço a peça que eu arrumei. Como você chama mesmo? Denison. Ó, Denison, deixa eu falar aqui com ela, rapidão. Como você chama mesmo? Valéria. Ô, Valéria, olha aqui. Você sabia que ele tem Pinterest? Você sabe o que é isso? Sei. Ele fica salvando as receitas que eu ia fazer pra você. Tem uma pasta. Ah, você é fofo, vida. Olha aqui, tem uma pasta. Mas você tá me tirando agora. Nossa, eu tô tentando te ajudar. Ah, você não ajuda? Fica brigando com ela. Você não tá vendo que eu tô tentando. Ah, então você é mentirosa? Ah, pronto. Eu tô maluca? Eu tô maluca? Eu tô falando com ela? Eu tô ficando maluca? Ih, malgrima. Gente, eu tô entendendo nada o que tá acontecendo aqui. Continua o seu trabalho. Que ele estava descendo aqui, mano, love. Aí eu comecei aqui a fazer um negócio, eles começaram a brigar do nada. Continua o seu trabalho, que depois eu me resolvo com ele. Gente, o que tá acontecendo? É maluca. Ó, vou ver aqui. Isso é ridículo. WhatsApp. Vou ver o WhatsApp. Ó, tem o grupo da família. Tá vendo? Tem nada demais aí. O que mais que tem aqui? Vai saber se você não apagou, né? Tem uns grupos, minhas coisas. Deve ser tipo o tem drive, né? É, eu salvo todas as minhas coisas aí. É, as conversas dele com ele mesmo. Ah, então tá bom. Receita? Inclusive tem a receita que eu ia fazer pra ela. Mas quem vai fazer mais? Oi? Vai fazer mais? Rapaziada. Por que você não sabe? É, vai depender de você, né? Por que de mim? Essas atitudes suas aí, não. E as suas? Essas aí não se cabe no casal, não. Ó, aqui, ó. Não tem mulher nenhuma no WhatsApp dele. Não, pelo menos esse defeito ele não tem. Ó, tem uma aqui. Isso daí eu já sei que ele não tem. Tem conversa até com ela aqui, ó. Janine. Ó aqui a conversa com ela, ó. Quer ver? Aqui pra baixo, ó. Calma aí, que eu tava vendo a Janine. Não tem nada aí, meu. É sua irmã, né? É. Ah. O que você queria me mostrar? Olha aqui a conversa com ela aqui, ó. Nossa, eu tô bem, né? Distante, né? Não, tá aqui na primeira. Eu que tava fuçando lá embaixo pra ver se ele tinha coisa te traindo, sei lá. Não tem, viu? Ó, tá maravilhoso aqui. Se tivesse... Se tivesse o quê, mano? Olha, gente. Aqui. Não tô devendo nada pra ninguém, não. Aham. Não tá? Não tô. Não tá mesmo. Não tô traindo ela. Tá não. Tá me tratando que nem louca, né, Denison? Olha aqui a gente faz comida. Você gosta de me tratar que nem louca, né? Eu te chamo de louca, né? Meio que eu acredito nisso, mas, né? Ele me chama de louca. Isso aí é uma coisa que não pode fazer. Muitas coisas. Eu sou maluca? Mas... É ridículo. Nenhum relacionamento é perfeito. Então tá bom. Ah, eu acho que não tem nada aqui mais, não. Deixa eu ver o que mais que tem. Mensagem. 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 Sei lá como fala isso. Com o que você fala, Denison? Nesse mensagem. Troca ideia com meus amigos, meu. Ah, tem um... Ó, os contatos dele aqui, ó. No mensagem. Tudo falando... Ah, falando de faculdade. Gente, essa fala é de comida, né? Você gosta de... Claro, eu gosto de cozinhar. Meu centro no restaurante. Você vai ter. Você é dedicado. Tem um monte de prato aqui, ó. Eu tenho outras intenções com ela, entendeu? Você quer o quê? Eu tenho outras intenções com ela. Não quero só namorar com ela. Ah, é? Quais são? Ah, eu quero namorar com você. Sério, casal. Você acha que eu quero namorar com você? Mas olha a atitude que você tomou. Como você vem falando o negócio desse pessoal, menina. Denison, você que começou. Não, não, não. É só a Isa. É Isa. É Isa. É Isa. Você é? Oi? Esqueci seu nome também. Denison e Valéria. Denison e Valéria, tá. Então, aí, ó. Eu acho que... A gente vai se matar na igreja. Tô até vendo. Gente... Só se você for me atacar, né? Gente... A primeira pessoa a me atacar vai ser você, que essas paranoias suas aí. É você me chamando de louca. Você é maluca. Gente, eles brigam muito. O que que é isso aqui? Ah, então tá bom. Você é maluca assim, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Ó, eu vou te dar seu celular. Beleza. Não tem nada, né? Não, não tem nada. 100 reais, tá passando. Tá bom. Gente, ó, vocês estão brigando muito. Só que eu sei... Tipo, eu percebi que vocês se gostam. Então, vamos fazer as pazes. Ó, vai. Dá a mãozinha. Defensou a dela. Ah, olha isso. Desculpa, minha vida. Eu dou o braço a torcer, viu, bebê? Você sabe disso. Ai, gente, que fofo. Eu amo esse menino. Eu gosto dele pra caramba, velho. Ai, vocês são muito fofo. Ó, não pode chamar mais de louca. Você não me chama mais de louca. Eu não gosto disso. Eu odeio quando você faz isso. Vamos? Ai, gente, que fofo, pelo amor de Deus. Mas tá dentro que resolve, tá? Tá. Com certeza, né? Ó, eu vou pegar o seu celular agora, tá? Fechou. Ai, gente, vocês são muito fofos. Eu tô de batendo. Espero que também não tenha nada, né? Hã? Filho, não tem nada a esconder, não. Deve dar um livro aberto. Tá. Eu te falei. Tá desbloqueado? Desbloqueia, por favor. Deixa eu desbloquear aqui. Pera aí. Ai, gente, eu e o iPhone. Eu não sei lidar com essas pessoas ricas. Pera aí. Ai, não sei nem por onde eu começo. Ai, eu vou começar pelo Instagram. Porque eu comecei pelo Instagram dele. Eu vou começar pelo... Vamos ver os amigos dela aí, mandando mensagem pra ela. Então, vamos começar pelo direct, tá bom? Certo? Isso mesmo. Já quero ver o que tem aí. Vamos ver. Já falei pra você. Não tem nada pra esconder. Então tá, vamos ver. Então tá bom. Tá. Fechei. Ó, eu dei uma passadinha aqui, rápida. Se tiver alguma coisa aí, velho. Não tem. Não tem. Não tem. Para de ser doido. Eu, hein? Gente, como eles são silvês. A gente acabou de se resolver. Vocês já querem começar de novo? Eu queria que eu estou vendo no relacionamento passado por causa de mensagem. Gente, vocês estão brigando de novo. Vocês acabaram de dar o dedinho. Foi tão fofo. Confio até da minha sombra. Ó, não tem. Olha aqui. Não tem nada, viu? Só tem conversa com amigas. Confio até da minha sombra. Hum, deixa eu ver. Ó, tem uns caras que reagem aos stories dela. Mas reage como? Ah, reage. Como é apaixonado? Não, mas ela nem responde. Só visualiza, então. É, ela só visualiza. Qual que é a parte que você é uma pessoa difícil? Virou de tanto que você não entendeu. Só visualiza. Ela é difícil. Você não ouviu ela falar que ela é difícil. Eu não fui. Foi fácil, né? Vixe, Maria. A pegada é boa, então. Eu posso estar lá na hora de dar nenhuma curtidinha, meu. Ó, aqui, moça. Como é que é mesmo o seu nome? Denison. Denison. Olha aqui, Denison. Tem foto só com você dos jantarzinhos românticos. Tá vendo, Denison? Olha aqui. Ela tirou uma foto sua cozinhando e falou o melhor cozinheiro do mundo. Tá vendo, Denison? Tá vendo, Denison? Tá vendo, Denison? Ela é ativada aí, as fotos com isso. Ai, nossa, que ridículo. Eu vou ver se dá. Eu não deixo nem eu pegar no celular dela. Para com isso. Tá bom, tá? Tá bom. Eu vou ver aqui, cara. Tá errado, tô eu. Nem tem. Você tá muito errado. Aqui não tem nada ativado. Ela nem ativa. Eu não escondo nada de você. Ela não esconde nada de você. Qual que é a parte, meu? Que eu quero ser sincera com você em tudo. Olha isso. Olha só o WhatsApp ainda. Para! Sai da defensiva. Eu não tô criando treta. É ela que tá aí, meu. Você fica ainda defensiva. Você fica ainda defensiva. Você ouviu o que ela falou? Que ela quer construir uma vida com você. Alguma coisa assim. Desse jeito. A gente se mata a gente. Tipo aí. Ela fala que todo mundo fala, né? Mas daqui dois meses a gente pode terminar. Ah, você já tá pensando em terminar. A gente nem começou. Você. Você. Meteu o louco do nada. Ah, eu queria te ver se você tá brigando aqui. E bloquear de tudo sumir, mudar de casa, sei lá, de cidade. Ai, Denison, coisa chata, velho. De verdade. Deixa eu ver. Ah, agora eu vou no Facebook. Se mata lá no restaurante lá, né? Ó. Você trabalha com o que mesmo? Eu trabalho no escritório de contabilidade. Ah, eu bem vi aqui. Que tem um monte de foto no escritório, no Facebook. É, mas ela nunca deixou eu buscar lá no trabalho dela, né? Não tem. Os amigos dela aqui só. Denison, para de criar Paraná. Olha aqui. Que hora um mulherão desse aí, meu? Você acha que os caras não ficam dando em cima dele sempre? Ai, fica mesmo. É, vem. Eu gosto dele por isso. Mas ele é muito doido. Faz piadinha. Doido eu. Você. Tá louco. Você. Gente, ninguém é doido desse não. Olha aqui, ó. Eu vou no trabalho dela ainda. Presta atenção. Olha aqui. Olha aqui. Não tem nada aqui, ó. Tá vendo, Denison? Desliza para cima. Desliza para cima. Ai, não espera. Destrava o negócio aqui que travou a bug dele. Ai, aqui. Ó. Tá, vai. Viu? Não tem nada. Tá vendo? Olha aqui. Nada. Você tá vendo? Como volta? Ah. Mano, eu vou tomar esse celular seu e vou ver o que tem. Não, mas eu que tô falando isso. Você não vai fazer isso mais, hein? Você tá fazendo agora, mas depois de cada você não vai fazer isso. Você não vai. Ai, que abusivo. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer. Não. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Olha lá, tem Tik Tok. Você não tinha. Vou entrar no Tik Tok. Pra ver. Será que você curte uns machos? Tem muito marmoja aí comentando aí. Você posta vídeo? Você posto. Vários. Dancinha? Sim. Ah, que tudo. Cantor. Você sabia que você dançava, cara? Tem Tik Tok. Ah, se você tivesse você a ver. Você nunca me falou. Ah, eu nunca te falei. Se você não consegue ver que tem um aplicativo no meu celular. Aqui, tem os caras que comentam. Tem umas minhas também. Deixa a vela dançando aí. Não, mas é tudo coisa divertida. Ah, divertida. Com um short desse tamanho aí. E o que que tem? Você é louco. Você é louco. Denison, para de ser. Você não tá me falando isso pra mim. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu não tenho que te mostrar nada. Claro que sim. Você é o que minha? Eu sou apenas a sua ficante no momento. Ah, tá bom. Da hora ficante. A gente não vai passar disso. Que maluquice. Você tá sendo maluco da história. Cara, vamos dar um dedinho de novo. Porque vocês estão brigando muito. Eu sou louco. Olha aqui. Ah, pra vocês são lindas. Pra vocês são. Pra vocês são. Vocês estão brigando muito. Por que que vocês estão juntos? Vocês não se gostam? A gente se gosta. Você gosta. O que que você gosta nela? Tudo, né? Tá louco? Uma mulherão desse aí, ó. Então, é sua. Ela tá com você porque ela quer. Não é? Tá vendo, seu ridículo? Então, fica com o filme de quê? Não sei, né? Não sei se é porque ela quer, né? E você? Você fica brigando comigo por causa de um vídeo, cara. Então, gente. Vocês não se gostam? Nossa, sim. A gente se gosta. Mas sei lá, né? Você não tem segurança em você mesmo? Você não se garante? Não. Não me garanto, né? Então, tá com inseguro por quê? É porque eu já sofri no relacionamento passado. Eu não queria passar pra ela mesma coisa, entendeu? Mas, ó, ela tá com você. Tipo, ela não tá contra. Ela tá comigo hoje, mas não pode tá amanhã, né? Mas se você ficar brigando com ela, não mesmo. Você tem que tratar ela bem, ela te trata bem. E aí você fica conosco. Mais bem do que trata? Eu cozinho pra essa menina aí quase todo dia, meu. Eu faço janta pra ela. É? É. Não, ele é carinhoso, Isa. Só que, tipo assim, ele surta do nada, tá vendo? Como ele é louco? Oh, sou maníaco agora. É louco, eu. E esse nome dele abusivo aí aparece do nada. Gente, eu acho muito complicado você ficar se chamando de louco, gente. Nossa. Vocês não são louco. Ela esconde as coisas de mim, eu sou abusivo? Não, a gente é louco, assim. A gente se gosta, né? Desbloquei aqui de novo que bloqueou. Nem viu a minha senha, viu? Sai fora. Viu? Não é pra olhar, não. Tá devendo, é? Tá devendo? Eu tô olhando aqui, ó. Tá todo mundo gravando aqui, eu olhando o negócio aqui. Podia ter gravado a senha dela pra mim ver depois. Que mais? Pra que, Denison? Pra que? Você vai ver, eu pra que. Eu vou pro lado de lá. Ai, para de ser doido. Para de ser doido. Para de ser doido. Deixa eu ver. A minha mãe? Ela gosta de você, Denison. Como que chama sua mãe? Você chama Sueli. Você acha que sua mãe não fala mal de mim pra você, não? Não fala. Ela não fala. Ela gosta de você. Para de ser doido. Ah, que achei. A conversa com a Sueli. Vamos ver o que ela fala de você. Olha aqui o tanto de coisa que tem, um monte de coisa. Ah, já sei. Vou pesquisar seu nome. Denison. Denison. Tá como o Denison. O primeiro celular tá como amor aqui, né? Não tá como o Denison. Eu tô pesquisando na conversa da mãe dela seu nome. Ai, que coisa. Eu também tô salvo, vida. Calma. Eu tenho um emojinho ainda, bonitinho, que eu botei aqui. Aqui, achei. Olha aqui. Eu não sou de colocar, você sabe muito bem disso. Chamou você de bom moço. Nossa, é bom moço. É? Você não gostou? Que elogio da hora, hein? Bom moço. Você queria que ela colocasse bem gostoso? De ser em futuro? Que se você não fosse um nada? Oxi. Para de ser louco. Ah, mas eu sou alguma coisa, eu acho, né? Lógico que você... Claro que você é. Bom moço parece a marca de... Pelo amor de Deus. Pitolé bom moço. Mas é o jeito dela falar, mas senhora, para com isso. Perdoe, dona Sueli. Cara, muito paranoico. Ó. Não. Aí aqui falou, ai, que bom, filha, que você encontrou um bom moço assim, viu? Pura falsidade, sério. Falsidade, Denison. Gente, que cara doido. Que dico. Porque a sua mãe não gosta da gente junto, velho. Cara, ela ama você. Como que ela não gosta? Você não tá lendo a p*** da mensagem? Ela tá lendo não, ela que tá lendo aí. Mas que lê? Que eu tô te mostrando. Você não lê porque você não quis isso aí, ó. Eu não sei mesmo. Viu? Você consegue? Falei. Vocês que são óculos? Desculpa. Ah, agora desculpa? Desculpa. Ah, então tá bom. Viu? Tá vendo? Eu sou maluca, né? Não, eu sou doida, né, Denison? Ó, olha lá, viu? Viu? Eu quero ver o que tem mais aí nesse ótimo. Fala aí, ó. Você não viu que ela tinha razão? Fala pra ela que ela tinha razão. É bom, às vezes. Faz um calorzinho de coração. Você tem 50% de razão. Não. Tá bom, assim. Já era. Não, você tava surfando ali, ó. Mas assim, que a sua sogra gosta de você. Eu tô falando a verdade. Eu amo você. Vem desculpa pra sua sogra. Olha que a sua sogra tá falando bem de você aqui. Você vai pedir desculpa assim. Pode pedir. Vai. E você xingando ela no canal. Quem é isso? É a senhora, desculpa. Aí. É. Acaba com a raça dele. Viu? Olha lá, tá vendo? Ele pediu desculpa pra senhora, não foi? De coração, hein? De coração. Muito bem. Agora vamos procurar mais por. Coração, né? Porque se for falsidade, você tá foda. Gente, que ó. Eu não fiz nada. Ah, não. Você chamou ela de cobra, né? Credo. E ela fala muito bem de você. Vamos ver outros grupos aqui. Tá bom. Você que é o falso da história. Quero ver que as amigas dela ficam falando aí. Você já teve outros relacionamentos ruins? Eu tive. Por isso que ela falou isso? Sim. Sim, ela se preocupa, né? Entendi. Poxa, sua filha mais velha, cara. Viu? Por isso mesmo. Você tem que dar o exemplo. Eu sempre fui o exemplo. Saber se respeitar. Eu sempre fui o exemplo. Você tá dizendo que é isso aí, então. E é isso. Tá bom. Ó, vou te falar. Eu acho que... Ó, eu achava vocês fofos. Mas tá muito difícil de achar. Ai, ele fofo. Então, porque ele é muito abusivo. Ah, ele tá muito abusivo. Esse lado dele, esse lado dele... Eu tô tentando, mas olha, tá complicado. Porque, ó, você fala umas coisas nada a ver. Você já viu, né? Você cria aí na sua cabeça, cara. E ela é com tudo, Dani. Fala muito bem. Você tá do lado dela agora. Você já fez terapia? Você tá do lado dela. Não, é porque tipo assim... Não, eu apoio você. Não, eu não tô entendendo nada. Você tá precisando, Denis. Você tá muito louco. Ó, é duas mulheres contra um homem. Eu sou muito louca. E daí nada. Ela vai te defender. Ela vai te defender, óbvio. Mas eu tava do seu lado. Você não viu que eu tava do seu lado? Não. Te mostrando as coisas aqui. Você fica criando uns negócios aí mó loucos. É que eu acho que ele sofreu um trauma quando ele era criança. Acho que é por isso que ele é assim. Eu acho, tá? Ele é perturbado. Você é muito perturbado. Ó, tem um grupo aqui de amigas. Ah, vamos ver se tem boy. Ó, não tem. Mandando foto de macho aí. Pode saber. Ó, criaram coisa da cabeça dele de novo. É um grupo de moça. Gente, é muito perturbado. Não é possível. Para de ser doido. Não faz de homem sem camisa aí. Que maluco. Quando você fica sem camisa, eu também não faço gosto. Mas tem homem sem camisa. Não tem não. É coisa da cabeça dele. Ele é muito louco, esse menino. Você falou o quê? Que eu faço o quê? Quando você fica sem camisa, eu falo que eu também gosto. Ah, mas eu não fico postando pra todo mundo ver. Não tem homem sem camisa aqui. Não tem homem sem camisa aqui. E nem vai, tu não é louco. Elas tão falando sobre as coisas delas aqui. Olha aqui. Isso aqui você não viu tudo. Depois você fala aqui e você não leu. Isso é porque você não viu tudo. Ó, viu? Isa, esfrega na cara dele, vai. Não tem não. Não tem nada disso. É coisa da cabeça dele. Agora eu quero... Não tiver nada nesse celular aí. Quem que é Bruna? É minha amiga. Sou a minha. Nossa, vocês conversam pra... Olha aqui. Eu achei que eu tinha apagado essa conversa. Ah, por que você apagou? Vixe, gente. Abre aí, abre. Eu quero ver o que tem essa conversa. Gente, eu já abri, tô lá. Abre. Vai, eu quero ver o que tem aí. Você não tem que ver nada. Ele é minha amiga. Você toca. Você tá me dando explicação. Um monte de pessoas que falam com suas amigas e ficam querendo ver as conversas. Para que eu sou louco. Se você quiser ver agora, você pode ver. Não deixa eu ver. Tá vendo como você me tirou? Você cai com tradição. Vai, eu quero ver o que tem nessa conversa aí. Não, não, não abre, Isa. É sério. Abre. Agora você vai abrir. Deixa quieto essa conversa. Você vai abrir. Deixa quieto essa conversa. Não abre, por favor. Nossa, mano. Se eu topar alguma coisa nesse negócio aqui, velho. Então... Nossa, você tá vindo pra cima de mim por quê, Danice? Não. Eu não entendi. Vai, eu só quero saber o que tem aí dentro dessa conversa. Não, não abre, Isa. Por favor. Tá devendo o quê? Tá devendo o quê? Não abre, Isa, por favor. Abre. Já abri. É o quadro, desculpa. Ai, Deus. Vai, o que que tem aí, Mônica? Então, ela não te traiu, não, tá? Pelo amor de Deus. Tá, mas o que que tem nessa conversa? Ela tá falando aqui pra amiga dela... Nossa, Valéria. O que que foi, meu? Deixa ela terminar de ler, Danice, você quer saber? Nossa, mano, que ódio que eu tô de você, viu, velho? Que ódio do quê? Para de ser louco. Que ódio? Ela tá falando aqui pra amiga dela que você tem bafo. Quê? Mas é verdade. Você tá louca? Você tem muito bafo. Ela falou assim, ó... Como assim, mano? Você tem muito bafo mesmo, é sério. Ela falou assim, ó... Pera aí, eu quero saber o que você tá falando aqui na mensagem. Ó, ela falou assim, que ela gosta muito de você, que tá saindo e tal, que você cozinha bem... Mas ele tem... Ai, nossa... Mas que você tem muito bafo. Não, o que mais que tá aí? Eu tava pra te falar isso já tinha um tempo, é sério, eu juro. De falar o quê? E você vem me falar isso agora? Que você tem um bafo, só que tipo assim, eu não sabia como chegar em você. Que bafo? Porque você tá inventando... Você tem um bafo? Você tem. Tem um bafo, não, amor. Nossa, filha, o que 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 é? Tá doidão, eu, hein? Você tem um bafo. Ah, não quero mostrar o seu bafo, não, você tem um bafo, você tem, Denis, você tem muito... Eu tenho um bafo, né? Você tem. E você que come de graça, velho? E daí? Eu não te cobro um real. Mas você não tem que me cobrar mesmo, tá comigo, tem que pagar, é o mimo. O último jantar, sabe quando você é no último jantar? Foi mais de 200 reais. Tem que fazer pra ter que eu conseguir tomar. 200 reais? E outra coisa, nesse dia que eu fui na casa dela, eu vou falar também agora. Você falou de mim, falou que eu tenho mau alho, tudo isso e aquilo, mas você não tinha tomado banho naquele dia, não. Ah, eu não tomei banho naquele dia? Tava com cheirinho. Mano, você é muito mentira. Você tava com cheiro. Mano, tem desodorante na minha casa, velho. Olha a vergonha que você tá fazendo eu passar. Tem desodorante na minha casa, velho. Olha a vergonha que você tá fazendo eu passar. Para, para, tem desodorante lá na minha casa, lá tem água na minha casa. Cara, eu trabalho o dia inteiro sentada com o rabo na tua computador. Que isso sim, velho. O que que você toma um banhozinho, mano? Mano, você sabe que eu saio correndo da minha casa e vou pra sua. Não tem tempo de eu tomar banho. Ih, para, você também tem um ônibus? Eu nunca vi isso. Ah, mas tá bom, eu vou andar com a mina fedorenta. Eu vou andar com a mina fedorenta, você acha isso certo? Ah, e você que tem barra, você fecha, ô, Denison, pelo amor de Deus. Não, não, olha só, Luca. É isso, moça. É o barra pedido. Não, vem aqui, Denison. Gente, o que você tá fazendo? Gente, o que? Eu vou atrás dela? Pronto, salvo. O celular. O celular. O celular? Aqui, seu celular, moça. Gente, que tá com medo. Ficou com você atropelado. Gente, esse casal é muito doido. Deus, eu livre guarde. Primeiro vídeo que eu faço, pego uns malucos desses. Um fede e o outro tem bafo. Um chama o outro de louco, fala que se ama, só briga. E o cachê do fiel, hein? Apresentadora. Ixi, não paguei os cachês. Ah, mas eles fugiram. E acabou a luz de novo. Então, ó, gente, o povo um mais louco que o outro. Acabou as luzes, o povo tá com o celular aqui, ó. Acho que tem umas energias que rolam a hora que o casal briga, que acaba a luz do negócio. Muito doido. Mas o que vocês acharam, hein? Vocês entenderam o que tá acontecendo aqui? Ficou umas partes que eu não entendi. Foi nada que aconteceu. Vocês entenderam? Comenta aí, gente, tá? Comenta. Marca os amigos que gostam de ver fofoca, que gostam de ver briga. Porque eu adoro, fico fofocando o dia inteiro sobre isso. Ah, e curte a página. Segue a página Luiz Desiró. E se vocês gostaram da minha... Ai, a máscara, gente. Olha. Ai. Chega um ponto que você não sabe mais se você tá de máscara, se você tá sem. É isso que aconteceu comigo. Mas então, se você não segue a página Luiz Desiró, segue. Se você gostou de mim, me segue também. Isa Abela Cardoso tá aqui embaixo. E joga aí pros amigos. Compartilha com muita gente. Comenta aí o que vocês acharam desse casal doido. E fui. Tchau.